Hã, oi, oi, ha, 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 oi, oi, ha, 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 ha Puma de nova, puma de nova, puma de nova, puma de nova Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, muita mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Vai só, vai só a cavalora Toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-t No meio de idas e vindas, se quiser voltar, tu pode voltar a vida Tanto a da silicone na raba, no clima do México, mexe com linda, grita Guita alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que banca, sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca, sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca, sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Eu tô com o alfa nessa porra e nós só quer as ponta rara que rala o joelho pra me chupar No bem quanto a caixa d'água, ela monta por cima sem calcinha Senta na pica de mini saia Senta na pica de mini saia Ele que banca, sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica E se é o GFDC, o alfa do Mandela E se hoje é FDC, o alfa do Mandela O alfa do Mandela